Polícia Civil prende bandidos que invadiram e assaltaram a casa da deputada estadual Adriana Corsi no setor Jaó, em Goiânia. A ação dos marginais foi registrada por câmeras de circuito de segurança. Entre os envolvidos estavam cinco homens e uma mulher. Lucas Santos Ferreira e Denis Rafael Gama, o capetinha, foram os responsáveis por invadir a casa, segundo a polícia. Rodolfo Neiva de Brito dirigia o veículo que deu fuga aos criminosos. O assalto à casa da delegada e deputada estadual Adriana Corsi no setor Jaó aconteceu na noite de segunda-feira. Imagens das câmeras de segurança mostram quando a filha da delegada e um amigo estão na porta da residência. Um carro passa e dois homens rendem as vítimas, obriga a jovem a abrir o portão para que eles possam fazer o assalto. Da casa foram levadas duas armas da delegada, jogos eletrônicos, uma corrente de ouro e vários aparelhos celulares. A quadrilha foi apresentada quase 48 horas depois do crime. Praticamente tudo que foi roubado foi recuperado. Cada objeto estava na casa de cada um dos envolvidos, o que confirma a participação de cada um deles. As imagens ajudaram a polícia a chegar até o carro usado no assalto. Esse veículo Fox Prata, que pertence ao pai de um dos integrantes da quadrilha. A partir da identificação dele, todos os envolvidos foram identificados. Eles vão ser apresentados a uma audiência de custódia. Eu já fiz a representação da permanência deles por prisão preventiva. Apesar que as penas somadas não são altas, infelizmente, provavelmente, eles vão ser libertados em uma audiência de custódia.